Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. Ai, Padre Anselmo, ele veio me ver. Fale francamente, Maria de Jesus. Lembre-se, com o coração bem aberto, pra ver se acabam de dissipar essas nuvens que não têm nenhuma importância e que podem arruinar todas as coisas. Para João Miguel, a cura vai ser à distância. Eu vim me despedir. Ah, você vai sair de férias, então. Eu vou tentar dar um novo sentido à minha vida também. Cuidado com o anjo. Obrigado.